Oi, tudo bem? Aqui é o Jefferson Calixto da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. E eu estou aqui no Balneário Jamaica, lá do praia. Aqui nós estamos a cerca de 700 metros da orla. E eu vim te mostrar uma casa que entrou à venda. Muito legalzinha, muito bacana essa casa. Ela é toda amarelinha, pintada com textura. Na frente a gente tem vaga de estacionamento para pelo menos dois carros na garagem. Portão de alumínio branco. O piso do quintal é antiderrapante. E ele aproveitou e fez um canteirinho aqui. E até que tem umas plantinhas bonitinhas. Tem a branca de neve. As janelas são todas esquadrias de alumínio branco. Essa casa está com ar-condicionado na casa toda. É um corredor bem largo, que dá acesso aos fundos do imóvel. É uma casa bem bacana. E está por um preço muito interessante. Essa hoje é uma das casas mais baratas que a gente tem à venda lá do praia. Não perca essa oportunidade, porque essa casa vai vender rápido. Aqui nós temos a área gourmet, no fundo. Bem bacana para você se divertir aí com a família. É um estilo de construção até bem moderno. Ela está equipada. É uma casinha bacana. Tenho certeza que quem comprar vai se divertir e aproveitar essa casa bastante. Ó, soleira de granito. Aqui a sala em estilo americano, né? Separando a sala da cozinha tem um balcão. A casa por dentro, ela é bem clarinha. Tudo com piso frio. Passou um pano úmido, fica limpinho. Olha que legal. Aqui é o balcão. De um material que lembra madeira. Mas é um revestimento cerâmico. A pedra de granito. Formando um L com a pia. Olha só que legal. E o espaço aqui para você preparar as suas receitas. Muito bacana, hein? Essa casa são dois dormitórios, uma suíte. Ela tem toda a documentação. Comprou, pagou. A gente vai no cartório e já transfere ela para o seu nome. Se você precisar e quiser, dá para a gente fazer um financiamento pela caixa. Ela tem toda a documentação. E agora com as novas regras, ela entra no Minha Casa Minha Vida. Então, de repente, nunca foi tão fácil você comprar uma casa na praia. Olha só. Esse aqui é o banheiro da suíte. Ele está com revestimento cerâmico até o teto. Box de vidro. Louças sanitárias de qualidade. O quarto em si é num tamanho muito bom. Por enquanto, ele só colocou uma cama de casal. Mas tem ar-condicionado. E ventilador. Aqui você não vai passar calor, hein? Olha, ela está bem acabadinha. Não precisa fazer nenhuma manutenção. É comprar, pegar a chave e vir aproveitar aí as férias, o verão. Vim curtir a praia. Aqui a rua é calçada. Tem bastante moradores. A gente está próximo aos comércios aqui da região. Então, é um lugar bem tranquilo, bem sossegado. E a casa está ajeitadinha. Aqui nós estamos a 700 metros da praia do Balneário Jamaica. Seria um pouquinho antes de Bopiranga e um pouquinho depois de Cibatel. Aqui nós temos um banheiro social. Também com box de vidro. Revestimento cerâmico até o teto. Muito bacana. Vamos ver o ciclo do dormitório. Também é um quarto num tamanho bom. Tem ar-condicionado. Muito legal, né? O bom de uma casa com esse piso frio é que você passou um pano úmido e ela fica limpinha. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscreve no nosso canal para você estar sempre recebendo as novidades aqui da praia de Itanhaém. E é aquilo. Chama a gente em particular. O preço, as condições de pagamento, a descrição completa desse imóvel está logo abaixo do vídeo junto com os nossos contatos. Chama a gente em particular para a gente fazer um orçamento, ver quanto você precisa dar de entrada, quanto vai pagar por mês, qual o prazo de financiamento. A gente só precisa de duas informações. Eu só preciso da sua data de nascimento e do valor da sua renda comprovada para poder fazer um cálculo. Não perca tempo. Essa casa está por um preço especial. É preço para vender à vista. Mas mesmo assim a gente ainda pode fazer um financiamento. E o seu sonho de ter uma casa na praia não está tão longe assim de ser realizada. Olha, muito charmosa essa casa, né? Eu gostei. Achei ela muito bonitinha. Vamos dar mais uma olhada aqui na fachada da casa e na rua. Lembrando que nós estamos aí a 700 metros da praia, a 700 metros da orla. Chama a gente em particular. Vamos agendar um horário para você vir conhecer esse imóvel pessoalmente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Jefferson Calixto da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Aquele abraço. Fui!